O capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, desapareceu enquanto escalava o Monte Fitzroy, na Patagônia, Argentina. Um dia antes da previsão dada por ele, a família e amigos, para o término da escalada, houve uma forte tempestade na região. O combinado era no dia 20, ele me mandar uma foto do cume, comemorando o que eles tinham conseguido. Só que no dia 19, entrou uma frente fria muito forte, que não estava programada nas previsões climáticas. Ela antecipou a previsão dela chegar a final do dia 20. Com essa entrada dessa frente fria e com ele não dando notícias no dia 20, a gente preocupou. O parceiro de escalada de Fabrício, o mineiro Leandro Inota, que aparece na foto enviada à família no último dia 15, também está desaparecido. Essa decisão que os brasileiros tomaram de seguir em frente, não foi uma decisão imprudente. Para quem não conhece, acha que são dois irresponsáveis que estão lá. Não são, são dois profissionais. Eles optaram em seguir porque havia um abrigo acima, que é a chamada fenda dos italianos. Então, a gente tem esperança que eles estejam nessa fenda, esperando esse mau tempo, talvez por estarem fragilizados, não conseguem retornar sozinhos. O Monte Fitzroy tem um pouco menos de 3.500 metros de altitude, mas o grande desafio que atrai alpinistas de todo o mundo à região é a inclinação da montanha, o que também acaba dificultando as buscas. As buscas pela dupla de alpinistas brasileiros foram interrompidas ontem por causa do mau tempo. Antes disso, um dos voluntários sofreu um grave acidente e a equipe precisou ser reduzida à metade. O retorno do socorro depende agora das condições climáticas da região. Familiares e amigos não perdem a esperança de que tanto Fabrício quanto Leandro escapem dessa convida. A gente acredita, sim, que até o dia 25 eles tenham suprimentos para estarem lá esperando esse socorro. A partir do dia 25 eles vão continuar sobrevivendo com cargas energéticas que o corpo humano tem. Fabrício, que faz escaladas há cerca de 20 anos, é morador de Vila Velha e atua como professor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. A partir do dia 25 anos, é morador de Vila Velha